Pessoal, voltamos. Está tudo bem, porque depois a gente vai fazer o material lá no meu canal, Professor Sidney de Xangô, no YouTube. E aqui vai ficar salvo no IGTV e eu vou organizar os títulos. Vai dar para ver, está tudo bem. Volta, volta, volta. Que agora a gente vai fazer o Jack Stripador. Vamos fazer o Jack Stripador agora. Agora, volta que agora a gente vai tentar conversar um pouquinho com as questões importantíssimas que o professor Odé Tumbi trouxe para nós, questões importantíssimas. Bom, vamos lá. Eu quero primeiro, professor, falar da evasão do Candomblé, da evasão. A evasão não é um fenômeno novo, ela não é um fenômeno novo. Não é? Porque às vezes parece que é um fenômeno muito atual e, na verdade, esse fenômeno não é novo. Mas, de verdade, esse fenômeno se agrava. Quer dizer, eu estou com uma mãe aqui. Minha mãe é biológica, é Yalorixá também. E ela tem 73 anos de idade e tem 56 de iniciada. E a nossa história é muito parecida. Eu também... Nós temos uma história parecida. Eu também comecei desde criança na Umbanda, depois no Candomblé. Talvez a única diferença é que eu me iniciei muito cedo, com 16 anos. Então, talvez esteja aí só a diferença, mas a mesma vivência que o senhor tem, eu tenho também. Nós temos uma história bem parecida. Agora, essa questão da evasão, ela se agrava com o movimento neopentecostal. Quer dizer, o movimento neopentecostal, mesmo que não seja específico das igrejas neopentecostais, ele também contamina as outras igrejas. Então, também a igreja bastista, porque essas igrejas, elas tinham uma postura um pouco menos demonizadora das nossas tradições. A congregação cristã, a metodista era muito na dela. A católica não tinha o hábito de nos satanizar. Ela, agora, nos últimos 20 anos, que começa a embarcar na onda da satanização. E aí tem outra questão. Quer dizer, esse movimento de satanização das nossas tradições vai para a televisão. Então, aí a gente está perdido, porque a televisão, o senhor sabe, o senhor é da área, sabe o poder que a televisão tem sobre o povo brasileiro. E alguém está trazendo aqui, some-se a isso, a teologia da prosperidade. O doutor Edio tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz que hoje, no século XXI, para você ser de terreiro, você tem de ter autonomia. Autonomia intelectual, autonomia emocional, autonomia econômica. Então, é difícil se assumir do terreiro, porque hoje o senhor sabe. se nós nos assumimos de terreiro, nós perdemos parte da nossa família neopentecostal. Nós perdemos relações afetivas. Nós podemos ser demitidos por ser de terreiro ou não nos empregarmos. Então, eu penso que essa evasão está ligada efetivamente ao racismo religioso. Por isso que eu também não criminalizo. Eu considero, sim, como um senhor, um paradoxo, gente preta, ser cristão. Eu considero um paradoxo, porque, historicamente, você está se juntando ao algoz, aquele que escravizou seus ancestrais. Porque a escravização brasileira foi cristã. Ela não foi budista, é budista, Hare Krishna. Não, ela foi cristã. A escravização brasileira... que usaram, na verdade, a fé para escravizar. Então, a mesma fé que eles cultuam hoje foi a fé que foi usada como justificativa para a escravização. Então, é um paradoxo. Mas, eu também tenho um movimento, professor, que é... tentar sempre, até para não personalizar personalizar a questão, tentar sempre ver quem que está manipulando o fantoche. Entendeu? Então, há forças poderosas manipulando, que levaram a... que levam famílias a deixar o candomblé. Há forças poderosas e forças. não... E aí, eu tenho que ser muito franco. Forças não só externas, como forças também internas. Eu tenho que ser muito franco. Não é? Quer dizer, são forças externas que, às vezes, se somam a forças internas. Eu vou ser muito franco agora, talvez, e vai doer mais em mim o que eu vou falar do que no povo de terreiro. O povo de terreiro não estava preparado para o século XXI. Ele não se preparou para o século XXI. Ele não se preparou para esse excesso de informação. Ele não se preparou para a internet. Ele não se preparou para a teologia da prosperidade. Ele não se preparou para a demonização no século XXI. Ele não se preparou, não está preparado para a perseguição das igrejas neopentecostais. O candomblé não se preparou porque o racismo religioso sempre deixou terreiro. A gente está falando candomblé, mas nós sabemos que o Brasil, quer dizer, é Batu, que é Jurema, Chambá, na Goeba, a gente fala candomblé porque nós estamos aqui na região sudeste. Mas, de verdade, quer dizer, o racismo e o acenzalamento do candomblé, acenzalamento, manter o candomblé na senzala, deixou o candomblé muito vulnerável, muito vulnerável. Por isso que o senhor deve me acompanhar e deve perceber, nem todo mundo gosta do meu projeto. Nem todo mundo gosta. Tem gente que acha que eu estou me excedendo. Que eu estou me excedendo. Não, eu não estou me excedendo. Eu aceito a diacronia. Eu aceito o século XXI. Todas as religiões para sobreviver precisam aceitar o século XXI. A igreja católica se adaptou. A igreja neopentecostal está totalmente adaptada ao século XXI, à miséria do século XXI, à miséria intelectual do século XXI, ao sofrimento do século XXI. A igreja neopentecostal está totalmente adaptada. por isso que ela faz tanto sucesso. Então, nós temos que aceitar a diacronia. Nós temos que aceitar. Aceitar. Nós não estamos no século XVII. E lá dentro, quer dizer, todo mundo que é naguquetu, o senhor sabe. Quer dizer, o ritual, ele é o mesmo. Entendeu? lá dentro, nós estamos no século XVI, ritualmente, século XVI. Mas nós precisamos aceitar o século XXI. Não é? Quer dizer, eu não acredito na extinção do candomblé. Eu não acredito. Não é? Quer dizer, eu não acredito na extinção. que existiu, quer dizer, 300 anos, quer dizer, não vai ser uns 10 anos que vai dar fim. Não, também não acredito. Não, eu não acredito. Mas nós, eu confesso ao senhor que eu vejo com os mesmos olhos, sobretudo aqui na região sudeste, e isso também é um paradoxo, porque se nós somos 56,2% de negros, pretos e pardos, quando você olha para o terreiro, onde é que está esse pessoal? As lideranças de terreiro, todas brancas. Aqui em São Paulo, pior, as lideranças de terreiro aqui em São Paulo, brancas e patriarcais. Patriarcais. Aqui em São Paulo, poucas mulheres estão assumindo lideranças de terreiro. Poucas mulheres. Entendeu? por que para a mulher é muito mais difícil, porque o homem no candomblé, e eu reconheço, o homem é servido. Eu sou servido. Entendeu? Eu tenho Abacê, eu tenho Amorô, eu tenho Yalaxé, e a Quequerê, e a Odé. Enfim, você tem um conjunto de mulheres que lhe servem. Então, é muito mais fácil uma liderança de terreiro masculina do que feminina. Aqui em São Paulo, o candomblé está tomado, não estou criminalizando, estou só trazendo fatos, o candomblé está tomado pela branquitude masculina, pela branquitude masculina. E aí, não tem jeito, não tem jeito. É uma tendência da branquitude empoçar, quer dizer, os oiês, os títulos, também de gente branca. Quando é as negras, eu não tenho os dados, mas eu tenho o Ju. As negras elas são normalmente Yabacê. Olha que dado interessante. Quando a liderança é branca, o oiê que é dado aos negros é de cozinheira. Não é cozinheira, mas é Yabacê. Quer dizer, Yabacê. Então, eu penso o seguinte, quer dizer, nós sofremos o racismo é uma hidra. É uma hidra. Uma hidra com inúmeras cabeças e aquele que você corta a cabeça e nasce em três, nasce em quatro. O racismo é uma hidra poderosa, porque o racismo é o irmão mais jovem do capitalismo, do capitalismo. E aí vem epistemicídio, e aí vem genocídio, quer dizer, tudo isso está junto. Não é? Então, veja bem, eu estou falando da minha realidade de São Paulo. Eu sei que Salvador tem uma outra realidade. Há um candomblé mais escurecido em Salvador. Eu sei que outras regiões têm um terreiro mais escurecido. Aqui, na região sudeste, me parece que não. me parece que não. E aí eu penso o seguinte. Também esse movimento de embranquecimento do terreiro sem uma liderança negra, eu acho que é mais prejudicial ao terreiro uma liderança branca do que filhos brancos e tal, tal, tal. Isso está tudo bem, na minha cabeça está tudo bem. Porque nós sabemos, pai, e aí agora eu vou ser muito franco, que o branco, mais dia, menos dia, ele escorrega no racismo estrutural. Por mais que ele se esforce para ser antirracista, antirracista, e tudo bem, eu entendo, essa luta é nossa e eu os tenho como aliados, eu estava conversando agora com uma pessoa aqui, no Instagram, inclusive, e ele disse eu tenho vergonha de ser branco e tal. Eu falei, não tenha vergonha, lute conosco, lute conosco. Porque você é branco, então se você falar com os seus, eles vão ouvir melhor do que nós. porque você é branco, então a sua fala branca antirracista tem mais legitimidade do que a minha. Exatamente. Então está tudo bem, não precisa se envergonhar, não precisa sair do terreiro, não se trata disso. Não é essa a questão. Exato, não é essa a questão. A questão é ficar muito atento e entender não é que o racismo estrutural pega, mas dia menos dia ele pega a pessoa. Ele pega a pessoa. Entendeu? E ele pega, às vezes, um pai de santo ou uma mãe de santo na escolha de um mequede, na escolha de um ogã, na escolha de um achogun. Observe. pega. Entendeu? No modo como trata os negros dentro do terreiro. Entendeu? Então, sempre, quer dizer, sempre precisa ficar atento. Precisa ficar atento. Eu, o senhor sabe, eu estou muito interessado que nós sejamos efetivamente 56,2 de negros. pretos e pardos. Eu estou muito interessado. Porque, veja bem, se nós formos 56,2 de negros, nós somos os donos do Brasil. Nós somos os donos do Brasil. 56,2. Quer dizer, nós somos nós somos os donos do Brasil. Vários. Isso deve acontecer com o senhor também? vários negros me procuram já, quer dizer, com 30, 40 anos e, por conta do conteúdo que eu produzo, não é? Dizendo, nossa, mas eu não sabia nada disso. Nossa, se eu soubesse, eu já estaria no terreiro muito antes. Nossa, não me foi permitido ser de terreiro. Tem esse grupo que evadiu, tem um grupo que evadiu, tudo bem, mas tem um grupo que nem entrou. é muito louco isso. É muito louco. Não é? E aí, o senhor não acha que isso, quer dizer, eu acho que só as falas do senhor já mostra como que esse movimento reflete para esse resultado, né? E aí, eu fico, me pego pensando, né? Baseado também no que o senhor falou, já que está tudo mudando, né? E assim, quando eu falo do futuro do candomblé, eu estava me referindo a... Não, também não acho que vai acabar, porque, enfim, os nossos ancestrais, eles foram cobertos no que eles fizeram, né? Eles estavam cobertos no que eles fizeram e eles criaram uma estrutura que resistiu até hoje, que é forte e que não vai se abalar com essas intempéries. Mas, eu fico pensando o que que vai ser, né? O que que vai se modificar? Porque a gente sabe que ele se modificou ao longo do tempo por questão de adaptação. E agora, por conta do século XXI, ele continua tendo que se adaptar por conta dessas questões. Aí eu me pergunto, e a base da nossa religião que é o segredo, né? Tendo em vista esse boom, né? De novas casas se abrindo, também com vindas de muitas pessoas brancas, que nem todas elas estão vindo de casas que são tradicionais. e perpetuam, na verdade, uma mescla, né? De novas liturgias e, quando eu digo novas liturgias, são coisas que podem ser criadas e coisas também que podem vir da África atual para poder justificar e deslegitimar o que a gente tem hoje, né? O que era tradição antes, né? E aí eu fico pensando, será que a gente ainda tem esses segredos da religião para conseguir perpetuar o candomblé tradicional, antigo, para os dias futuros? Tendo em vista que essa galera que está chegando agora, né? Dentro dos terreiros, estão embranquecendo cada vez mais e tirando, né? Um pouco dessa essência que a gente tinha. O senhor acha que tem sentido isso que eu estou falando? Ou eu estou... O senhor acha que eu estou indo para uma vibe muito louca e, tipo... Não, eu acho que faz muito sentido. As suas... As suas inquietações são minhas. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Só que eu acho que eu já elaborei algumas coisas. Então, é por isso que nós estamos aqui conversando. Mas faz todo sentido que você... Bom, também porque eu sou mais velho, então eu já passei por aí. É mais velho de idade, não estou falando nada de santo. Mas eu já passei por esse lugar. Então, bom, primeiro vamos lá. Também, a noção de segredo, ela foi potencializada nos séculos 17, 18, 19 para fins de proteção. Então, também veja, o professor é da tradição do Opo Afonjá e o Orucó é público. Outras tradições têm o Orucó como secreto, mas isso não é nada litúrgico, não é litúrgico, não é alguma coisa de fundamento. Esse interdito é um interdito histórico, porque as mães de santo tinham medo que na rua, de repente, no século XVIII, alguém lhe chamasse de Odé Tumbi e você fosse preso, fosse morto. Então, não é uma interdição litúrgica, não é uma interdição do rito, é uma interdição histórica e é segredo, para algumas tradições é segredo. Então, veja bem, a gente precisa sempre, a gente precisa dessa conversa e precisa mais do que de conversa, a gente precisa entender o que está por trás, que forças históricas estão atuando naquilo que a gente está chamando de segredo. Porque, enquanto a gente estava chegando e chamando de segredo, os brancos estavam botando tudo no livro. Veja os livros de Candomblé a quem escreveu. Não tem um autor preto. Não tem, porque eu tenho todos e eu faço questão de fazer, eu já fiz essa verificação. Os livros que se pretendem mais reveladores, porque isso não é etnografia, etnografia é outra coisa, os livros que se pretendem mais reveladores de segredo foram escritos por brancos. Não foi gente preta. De novo, por quê? Porque gente preta não era alfabetizada, nós sabemos que os nossos mais velhos, nossas mais velhas de Candomblé, reis e rainhas, não eram alfabetizados na língua portuguesa, não eram acadêmicos, entendeu? Então, sempre houve esse movimento de apropriação dos saberes pretos ancestrais. Agora, o que acontece? isso já está aí, os livros já estão tudo aí, não tem jeito. Então, existe alguma coisa que a gente não vai controlar. Eu, eu, sabe, eu falei, isso aí eu não vou controlar. A gente não vai controlar. Também, porque eu estudo, você sabe que eu estudo muito, e também os americanos. Um dos autores que eu mais gosto, que escreveu sobre a cultura iorubá, sobre o Érendi Logum, o Jogo de Búzios, que eu adoro esse autor, ele é branco, ele é de Iowa, e ele foi para a África se iniciar, e ele já tem mais de 30 livros escritos. Então, também não vamos ficar achando que isso é uma coisa, sabe aquela síndrome de cachorro vira-lata? Ah, e só no Brasil? Não, não é no Brasil. Tem muita gente que ganha dinheiro. Muitos da Norte-America, e aqui, professor, a Letícia está chamando a atenção, os primeiros escritos sobre Candomblé, quem que fez? Foram os franceses, Roger Bastide, Pierre Verger, o único homem de Candomblé que foi espoliado e utilizado negativamente, foi o nosso querido Edson Carneiro. Então, tudo bem, ponto. Isso aí a gente já sabe, a gente não vai controlar. Mas eu estou pensando o seguinte, segredo, pai, de verdade, não tem mais segredo. Esquece essa história de segredo, porque não tem mais. Tem um tipo de segredo que é muito mais próximo da noção de ao ouro, que é o segredo que está fixado no momento do rito. O segredo sensação, porque a sensação é intraduzível. então, o segredo hoje, ele está muito mais ligado à sensação, ao que nos une. E à vivência também. Comenciados. Entendeu? Então, já não tem mais esse segredo do do que está escrito no livro. Então, eu tenho falado para as pessoas, eu falo, olha, quando elas falam, mas e o segredo? Eu falo, olha, o segredo, o segredo, ele está preso ao rito. O segredo, ele está ali no ritual. Eu não tenho condições de traduzir o meu transe de escorporação e xangô. Isso é segredo. Eu não tenho condições de traduzir. nas nossas tradições é proibido falar sobre o transe. Isso é segredo. Ninguém escreveu. Por quê? Ah, durante o transe sente isso, vai para lá, vai para cá. Não. Isso aí é o segredo. Não dá para traduzir o sangue escorrendo pela faca o que sente ali, aquela sensação, a magia, o axé. Isso é segredo. Então, a gente precisa agora ficar com essa noção, com essa noção de segredo. E aí, pai, diante disso tudo, o senhor me acompanha? O que eu estou fazendo no meu trabalho? Porque eu penso o seguinte, se eu produzo boa informação, eu não estou inventando a roda. Tudo que eu escrevo, que eu boto aqui, está tudo nos livros. Não é nada que eu inventei. eu não estou inventando a roda, mas o que eu estou acreditando? E aí, eu quero ouvi-lo sobre isso. Ouvi-lo, o senhor é um é bom, é um mais velho, tem senioridade, e eu acredito que deva se posicionar sobre isso. Eu estou pensando o seguinte, pai, quando nós temos essa conversa aqui, quando nós produzimos um bom conteúdo, mesmo quando eu estabeleço um diálogo com aquele movimento de reafricanização que hoje se traduz em Ifá, Ixexé Labá, RTI, eu tenho amigos, eu tenho amigos Babalaos, eu tenho amigos da rama cubana, o senhor sabe, o senhor se xangou é político. Nós temos amigos de todos os lados. Os meus amigos que são efetivamente iorubás ou que são da santeria, eles não praticam etnocentrismo. Quem tem auto-ódio e a síndrome do pequeno poder é brasileiro, é gente brasileira que se vende a competição e acredita que desmerecer o candomblé é uma maneira de vender o seu produto. Os Babalaos iorubás, eles não, os Babalaos mesmo nativos e também os nativos cubanos da rama cubana, eles não fazem esse movimento, pai. Esse movimento é muito brasileiro. eu já tive um Babalao em casa, ele viu o La Xangô na gamela e tal, ele chorou, ele falou é Xangô, é Xangô, botou a cabeça, ele chorou, ele não botou um defeito. Então, esse movimento é muito do brasileiro, do brasileiro que se vendeu ao capitalismo, entendeu? É o capitalismo que está atuando, porque é a lei de mercado, é agregar valor ao produto, entendeu? E nós temos que combater isso. Quando eu produzo um conteúdo, eu vou falar a verdade, se alguém vier com esse tipo de movimento, a mãe Dani está falando, também tem essa questão do higienismo, da realidade, ah, eu sou do candomblé puro, gente, isso é do Hitler, isso é higienismo, você não pode cair, nessas armadilhas, nessas armadilhas. O senhor sabe, o senhor me acompanha, o pai sabe, eu fico muito inquieto, por quê? O senhor é um homem de candomblé, o senhor sabe disso. Nós já vivemos tanta coisa e eu fico olhando, nós temos a magia mais poderosa do universo, nós temos força vital, nós temos axé, nós temos... E eu fico pensando, eu falo, gente, por que nós não desfrutamos? Efetivamente, por que todo mundo não desfruta, não é? Dessa magia. E aí, qual que é a essência do meu trabalho? eu estou achando que como eu trabalho de pílulas de saberes ancestrais e todo, esses dias alguém me perguntou de que lugar você fala? Eu falo, olha, eu falo do terreiro, é o meu lugar. Meu lugar é o terreiro, eu falo do terreiro de candomblé, eu sou candomblécista, eu sou de terreiro de candomblé a minha vida toda. Então, a minha perspectiva, que alguém me perguntou, o senhor fala que o senhor faz magia, que o senhor faz magia preta, que o senhor é bruxo, é feite zero. Eu às vezes estava imaginando as bruxas europeias. Não, gente, a minha perspectiva é sempre preta, é sempre de terreiro. É a perspectiva de Xangô como alquimista, que Xangô é mitologicamente um alquimista. Oxóssi é Oxó, Oxóssi é o grande feiticeiro, é Oxó, Oxóssi, Oxóguiã, Oxólufã, são os grandes feiticeiros, entendeu? Eles são da confraria de Oxó. A minha perspectiva não é europeia, branca, das bruxas lá de Westwick, lá do não sei o quê, de Riverdale, não sei, esses negócios loucos, não. A minha perspectiva é preta, quando eu falo isso, é a perspectiva preta. E eu estou considerando magia o fato de Xangô me possuir e de me possuir e depois eu poder voltar vivo. O que você pense? O próprio fogo me possui, o trovão me possui e depois eu volto vivo? Isso é magia. Magia. Não tem como achar que é outra coisa. Não tem como achar que é outra coisa. Então, eu tenho feito, tenho pensado, e aí agora que eu vou voltar para o senhor, é o seguinte, eu chamo de senhor, pai, não é nada. Às vezes as pessoas falam, mas isso você é decolonial e é tão formal. Mas o que acontece? Para mim, o senhor é uma autoridade civilizatória como eu. O senhor tem legitimidade. Alguém falou aqui, ah, mas os cargos são escolhidos pelos orixás. Nem sempre. Um babalorixá e o mayalorixá têm legitimidade para escolher. Eles têm os ovos de búzios, eles têm o obi, eles têm o robô. Ele é uma autoridade civilizatória. Ele tem legitimidade para escolher um ogã. Entendeu? Ele tem legitimidade. E aí, esse grau de formalidade que eu exijo e que eu trato os meus pares tem a ver, porque eu estou muito interessado que nós nos investamos nesse sentido de autoridade civilizatória. Então, que um dia o senhor vai para a escola como professor, mas um dia o senhor pode ir para a escola como autoridade civilizatória de terreiro. Um dia o seu filho está doente no hospital, o senhor não vai lá como uma pessoa qualquer. O senhor vai do mesmo modo que iria o padre. Então, nós não somos diferentes das autoridades eclesiásticas. E isso também pode, em alguma medida, fortalecer a nossa ética e criar, quer dizer, e fortalecer o olhar social sobre nós. Eu sou muito rigoroso. Eu sou muito rigoroso com isso. E olha o que o senhor sabe, eu sou progressista, sou uma pessoa progressista, libertária, tudo isso, mas eu sou uma autoridade civilizatória. Eu tenho que honrar a minha alorixá, eu tenho que honrar. Eu não posso desde dizer a cuia que a minha alorixá me deu. Eu não posso abandonar essa cuia. Eu não posso desde dizer. Eu tenho que ancestralizar a minha alorixá, a minha mãe, que é a alorixá, aqueles que vieram antes de mim. Nós temos que ter esse compromisso. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o meu trabalho. Por quê? Na minha cabeça, o meu trabalho mata dois coelhos com uma única cajadada. Então, um coelho é a produção preta de saberes ancestrais de terreiro. e essa produção ela dessataniza. Porque eu tiro esses saberes da mão do demônio cristão. Então, esse é um coelho. O outro coelho, pai, eu, em alguma medida, embora eu não não tenho esse discurso de caçador de marmuteiro, de não sei o quê, disso e daquilo, eu não tenho esse discurso, mas, em alguma medida, quando eu digo para o aluno o que é uma dissertação, e ele entende, olha, a dissertação tem esses elementos, ela é dividida em partes, ela tem que ter argumentos. Então, quando eu digo para o aluno isso, e ele se deparar com alguém que diz para ele, mostra uma narração e fala que é dissertação, ele já sabe que aquela pessoa é charlatã, que ela não sabe. Então, quando nós produzimos esse conteúdo, eu estou evitando que algumas pessoas se vincule equivocadamente a autoridades civilizatórias amadoras, entendeu? Porque ela vai chegar lá, não é a função primeira do meu conteúdo, eu confesso, não é a função primeira, mas é o segundo coelho, porque ela vai chegar lá e ela vai ver, ela sabe minimamente qual é a estrutura de um candomblé na Goquetu, ela sabe dos orixás, ela sabe minimamente de que se trata. Então, se ela chegar num terreiro e aí ela perceber, fala, não, isso aqui está muito, está muito diferente do que eu aprendi mesmo no Instagram como sendo um terreiro. Percebe? Como é que isso ecoa aí na cabeça do senhor? Então, primeiramente queria pedir a bênção do senhor de novo pelo reconhecimento de que cada um tem seu valor civilizatório do lugar em que atua, acho que isso é extremamente importante e só complementando um pouco o que o senhor falou, o candomblé também acaba sendo vendido por essa questão de querer se reafirmar de alguma maneira deslegitimando a nação XY ou então a casa que é chamada de beco disso, daquilo, daquilo outro e a gente não precisa disso. Mas respondendo a sua pergunta, bom, eu posso falar como, eu posso falar disso por experiência própria. Então, esse movimento de conhecer o seu trabalho no Instagram, por exemplo, e ter mandado a mensagem para o senhor ter respondido, o fato de estar acompanhando o senhor já era uma inquietação minha, ver algumas coisas a respeito da religião, da religiosidade, da tradição yorubá de forma banalizada. Banalizada, isso, obrigado. Me entristeci um pouco, mas ao mesmo tempo eu penso que o que eu posso fazer a não ser reclamar? eu não posso só fazer isso, eu não posso só reclamar e achar que é ruim. Então, de que maneira? Esse movimento, por exemplo, de acompanhar o senhor, do senhor ter me respondido, me fez olhar para mim e rever o que eu estava fazendo. Então, eu tenho um Instagram pessoal e um Instagram profissional que eu posto coisas relacionadas ao meu trabalho como cabeleireiro. Eu peguei o meu Instagram pessoal, eu excluí todas as fotos que era uma ferramenta que eu não utilizava e que hoje em dia é uma ferramenta de acesso e eu limpei, tirei todas as fotos e eu falei, bom, eu vou fazer o contrário daquilo que eu não quero ver. Eu quero colaborar também com os meus valores civilizatórios, com o conhecimento que eu tenho de terreiro, com o que eu aprendi da minha vivência de respeitar a cultura yorubai e os orixás em geral e eu vou apresentar isso dessa forma porque eu quero que isso se perpetue. Eu não estou interessado em julgar ninguém, nem dizer quem está certo, quem está errado, o que fulano faz ou o que ciclano deixa de fazer. A questão não é essa. A questão é simplesmente dizer lá para aquilo que eu acredito que seja sagrado para mim. E assim como é sagrado para mim, é sagrado para outras pessoas também. E eu não quero que pessoas que não sejam do meu meio, do candomblé, que elas tenham uma visão satanizada da minha religião porque eu acho que algumas coisas acabam contribuindo, embora ninguém deva julgar, não seja justificativa para julgar, mas eu não quero que essas coisas sejam usadas para falar olha lá, os macumbeiros, eu não quero isso, então eu vou contribuir dessa maneira. Então assim, o senhor foi uma ferramenta e o seu trabalho foi uma ferramenta que fez a minha cabeça se modificar, fez a minha ori se modificar em relação a isso, a se abrir em relação a isso. Por isso que eu coloquei lá na mensagem no Instagram, no WhatsApp para o senhor que depois que eu escutei a sua live falando sobre ori, então eu comecei a repensar várias coisas na questão da potencialidade, na questão das possibilidades que a gente tem e que às vezes a gente meio que se poda. Então, bom, basicamente é isso, não vou estender e não vou parar de falar, mas esse movimento foi o que me tirou da minha zona de conforto, digamos assim. Então, eu estou pensando, pai, olha só, nós precisamos ser muito cautelosos com a tal da Hidra, porque também eu vou contar uma historinha para o senhor, vai colar aqui na nossa conversa, a gente já está na reta final, já, voou de conversa deliciosa e estou muito feliz, sabe, me interessa muito, é de coração. As pessoas acham que eu estou me promovendo, bom, também, mas não é esse o meu interesse, eu sou um homem já com uma carreira sólida, eu tenho minha família, eu podia estar quentinho na minha cama, matando, e depois no terreiro, matando meus bobos e minha galinha lá com meus filhos de santo, eu não precisava estar fazendo isso, eu estou fazendo porque eu entendo que o Brasil é um país racista, LGBTQIA mais fóbico, classista, não é classista, e misógino, é por isso que eu... São coisas que me afetam diretamente, quer dizer, tem a ver com a minha territorialidade. Então, eu penso também, a gente precisa ter muita cautela para não cair nas armadilhas do colonizador, porque o colonizador, ele é naturalmente conservador. Aconteceu uma coisa há uns anos aqui em Campinas, na cidade vizinha, os evangélicos ardilosos da vereança, da política, eles criaram um projeto que eles iam dar para os umbandistas e candomblessistas espaços para poder fazer a prática de terreiro. Então, por exemplo, no cemitério ia ter uma cova artificial para poder, um reservado para poder fazer os cultos de Umbanda. Ia ter um espaço, um macumbódromo, ia ter uma encruzilhada de cimento, onde ia uma encruzilhada, ia ter arquiteto e tudo, desenhando e tal. Então, eles iam dar para nós um espaço. Olha que coisa linda, eles são tão generosos. Um milhão de dólares ninguém quer dar. Bom, tudo bem. E aí, o pessoal um pouquinho mais ingênuo, que eu também não sou, te encantou com a ideia. Mas o que tinha por trás? Eu te dou esses espaços, mas se você fizer macumba em qualquer outro lugar, você vai pagar uma multa. bom, então, eu vi vários problemas. O senhor sabe o nível de fragilidade econômica das pessoas de terreno. Então, nem todos. E outra, o lugar não era de fácil acesso, só chegava de carro. Então, já tinha um problema de exclusão. A outra questão não é, era mutar gente que, em tese, não está nadando em dinheiro. Então, era um outro problema. E aí, o que que acontece? Eles criavam esse espaço, a gente não ia conseguir chegar, aí eles falavam, olha aí, a gente deu, olha como eles são porcos, como eles são sujos, como eles não são o quê? Nós temos que ser muito cautelosos, eles são hidras, eles têm várias cabeças, por isso que eu sou muito cuidadoso, muito cuidadoso, entendeu? E eu vou ser muito franco com o senhor, eu sou subversivo, eu não quero me tornar palatável, não, eu não quero me tornar palatável, entendeu? Eles que trouxeram os nossos ancestrais, foram de 5 a 6 milhões de pretos e pretas escravizados, não foi um romance, não foi, ai, venham conhecer as praias tropicais do Brasil, vocês que trouxeram, se vocês não querem a gente aqui, indeniza e eu volto lindo para o continente africano, então não me venda essa conversa, porque alguns pais de santos caíram na armadilha, ai, é mesmo, a gente faz muita sujeira, ai, é mesmo, ai, mas isso é bom, porque a cidade vai ficar limpa, ah, ah, eu queria agora falar palavrão, mas eu não vou falar, fica limpa, ah, você não está vendo que se é uma armadilha, que é uma armadilha, não é, quer dizer, é uma armadilha, uma encruzilhada, sim, hoje, a gente não faz muita coisa no mundo, é tudo no espaço terreiro, tem a árvore, mas algumas vezes a gente precisa de uma encruzilhada de terra, dependendo do ritual, você precisa, a gente já não tem mais deixado algo e dar, bom, pelo menos, eu e meus pares, a gente está, até seguindo a cartilha da nossa querida mãe Beata, não deixamos mais algo e dar, não deixamos, ainda tem um pessoal que não está, né, porque precisa também de formação, o senhor é professor, não adianta, as pessoas precisam de formação, não é? Então, muita cautela, né, muita, às vezes eu vejo, agora teve o festival de Obará no Brasil, porque no Brasil tem festival de Obará, aí teve o festival de Obará, está tudo bem, para mim está tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso, seis do seis, tal, 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 está tudo bem, para mim está tudo ótimo, mas, aí eu vejo gente de terreiro criminalizando, ora, mas qual que é o nosso mercado? Qual que é o lugar do dinheiro? É banco. Ah, mas as pessoas vão ver, não sei o quê. Ah, então, agora as pessoas estão vendo meio milhão de mortes sacrificiais ao Deus capitalista, elas estão falando o quê? Eu sou de uma casa, pai, em Belfor Roxo, o senhor sabe, me desculpe, com todo o respeito que eu tenho por aquela cidade, Belfor Roxo é um lixão a céu aberto e não tem a ver com Macumba, entendeu? É por abandono, abandono governamental político, então, nós temos, então, quando a gente vira alguma coisa, vai um pouquinho, passa aquilo e faz uma análise ampliada, muito cuidado, muito cuidado, entendeu? E eu estou muito feliz, a gente já falou, o Rones voou, que a conversa, conversa boa, e estou muito feliz por estar aqui com o senhor, adorei essa conversa, que conversa leve, conversa deliciosa, conversa entre duas autoridades civilizatórias de terreno, é isso que o senhor é, entendeu? É isso, não deixe que diga o contrário. O senhor recebeu a cuia de seu, é pai Maurício, né? É, isso. Maurício querido, do CD, não é? Isso, isso, é, isso, exatamente. Pai Maurício, maravilhoso, você não sabe, a minha mãe de santo, a minha mãe de santo, mãe, era de Oxum, antes de retornar à massa primordial, tomou axé com o seu vô. Ah, é? É, é, com o seu vô, o, e Didi Mi, agora estou lembrando, o, Joaquim Mota. Exato, ele tá, ele ia lá, ele conheceu o meu xangô, ele me conheceu, ele tava lá, ele cantou pro meu xangô. E agora ele lançou o CD em homenagem aos 50 anos do Didi Mi, que é cantando pro Molu. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Eu já tenho outro, agora vou comprar esse. E, e, eu sou um consumidor voraz de tudo que produz. Ah, e maravilhoso. Isso é maravilhoso também, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ativista, tome a benção dele, meu nome, mande meu abraço a ele, ele sabe, ele me conhece, pai Sidney de xangô, e, tô muito feliz, e é isso. O senhor é uma autoridade civilizatória, eu lamento, que a Hidra tenha cooptado a sua família, mas são as forças poderosas do colonialismo, do racismo. Tá, porque família é valor civilizatório, e a gente tem que respeitar, mas vamos olhar pra frente. Eu tenho dito aqui em São Paulo, a mãe Luciana, a pai Rodney, pai Filipe, Natobi, meus pares aqui em São Paulo, e eu falo, olha, é pai Valdir Damasceno, da tradição angola, eu tenho dito o seguinte, e é o que eu vou dizer ao senhor, o candomblé, ele, ele será o que nós vamos deixar, entendeu? então é o nosso papel, é o nosso papel, é o nosso papel, não é? É o que a gente pode fazer. Exatamente. O melhor que a gente pode fazer. É o melhor que a gente, nós devemos, sobretudo nós, pretos e pretas, devemos a esse legado ancestral, nós devemos o nosso melhor. Nós não vamos concordar em tudo, e tá tudo bem, o senhor é autoridade civilizatória, eu também sou, não tem problema, não precisamos concordar em tudo, né? Nós não temos práticas idênticas, e não precisamos, e não precisamos também, porque o candomblé é de encruzilhada, ele é guixu. Às vezes eu vejo gente querendo polícia para o candomblé, eu falo, ah, faz, tá, por favor, você quer polícia para o candomblé, gente? Ai, mas falta um órgão, um órgão regulador, mas gente, você acha que alguém regula aquele homem que comeu a própria mãe, comeu o telhado, comeu a casa, comeu tudo, e depois regurgitou? Você acha que a polícia para nós, você tem o quê na cabeça, gente? Eu fico louca, eu fico louca. Então, e logo nós estaremos juntos, assim que o projeto Genocida acalmar, a gente vai começar, eu vou começar a viajar com o meu livro, estou escrevendo o segundo livro, Epistemologia de Terreiro, acho que logo eu boto na editora, e nós estaremos aí para dar um abraço no senhor, dar um abraço no seu pai, e tomar aquele café, aquele café, aquele suco, enfim, aquela cerveja, enfim, o que tiver a gente toma, e aquele gin, campari, qualquer coisa, e a gente vai estar lá para conversar pessoalmente, pai. Nossa, pai, vai ser um enorme prazer receber o senhor na nossa casa, espero que seja em breve mesmo, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua disponibilidade, por esse trabalho maravilhoso que o senhor está fazendo. Axé, por favor, de coração, tome a bênção ao seu pai, às pessoas mais velhas, tome a bênção em meu nome, diga que eu botei a cabeça, entendeu, para todos eles, e nós precisamos disso, não é clichê, não, isso não é clichê, isso é Ubuntu, é Ubuntu, nós temos que nos unir, e nós somos Ubuntu, quer dizer, eu sou porque o senhor é, o senhor é porque eu sou, eu sou porque seu pai é, nós somos, entendeu, nós temos que viver essa realidade. Axé, pai, um forte abraço. A bênção. Xangô, abençoe a bênção. Pai, abençoe a bênção.